Música Notegames de volta E gurizada vamos para mais um vídeo De PS Mobile Muita gente pediu e muita gente aí Assistiu o último vídeo Ensinando a como tirar a bola preta Se vocês não viram vai estar no final do vídeo Aqui e também na descrição Então gurizada vamos para esse vídeo O pessoal pediu gameplay que eu não fiz gameplay ainda Nesse PS Eu não sou muito bom ainda Deixa eu renovar o Ibrahimovic Pelo amor de Deus o Ibrahimovic tem que ser renovado Eu andei jogando umas partidas simuladas Durante essa semana Então Então vamos para Para as conquistas Que eu não consegui não abrir ainda Receber Beleza Está na mão Vou receber tudo que a gente tem para receber aí Mude de moeda Se bobear a gente roda uma roleta aí Para ver se a gente consegue uma bolinha preta Lembrando gurizada que aquela tática Que eu mostrei na outra Na outra No outro vídeo É tipo 90% Não quer dizer que é sempre que vocês vão tirar a bola preta Teve gente que não tirou dourado Teve gente que não conseguiu Mas a maioria das vezes tu tira a preta Tanto é que nos comentários tu vê A maioria do pessoal tirou a preta Então aqui temos compensação Tem um monte de Nossa mano A gente está cheio de bônus para retirar aqui Olha isso cara É muita coisa mano Muita coisa Mas não tenho nenhum Nenhum empresário para tirar Mas vamos Receber tudo Lembrando que a gente tem que fazer o seguinte Nossa mano Olha quanto que a gente conseguiu Meu Deus velho A gente tem muita coisa velho Meu Deus A gente tem que upar os jogadores Para eles ficarem mais fortes Imagina mano Eu estava jogando Sem upar os jogadores Tá ligado Tem mais uma conquista aqui Deixa eu até ver mais uma conquista Ô caceta Aqui Conquistinha era a hora Marota Cara se pá dá até Para a gente abrir um empresário Mas não sei se eu junto Para Não sei cara Dependendo eu até junto Para a próxima Próximo empresário Que vai vir um empresário bem bom aí Estão falando em Romário Nossa Tem 50 pedidos de amizade Depois eu assisto todo mundo Beleza O ID Eu vou postando aqui Na descrição E vai passar na tela também Meu ID Para vocês me adicionarem Sede do clube Deixa eu ver se eu lembro Para upar meus jogadores Meu time Vamos treinar meu time Treino Agora sim Cara Ibrahimovic é o canal Para dar uma Uma upada nele Vamos primeiro Vamos botar aqui A três Vamos botar isso aqui No Ibrahimovic O resto é tudo um Temos um aqui Tá beleza Vamos esses daqui Vamos botar esses daqui No Ibrahimovic Vamos ver o que A gente vai conseguir No Ibrahimovic Com isso aqui Vamos lá Ibrahimovic Vamos dar uma upada nele Olha aí Quase pegando Level 30 Vamos botar mais um pouquinho Nele Quem sabe Para dar uma chegada Vamos ver se ele já Chega lá Olha o Ibrahimovic Olha uma upada No garoto Que ele vai ficar bom O Ibrahimovic Vai ficar Cabuloso Vou botar mais isso aqui No Ibrahimovic Beleza Continua Vamos que vamos Olha o Ibrahimovic Nível 28 Tá bom Cara Tá bom O Ibrahimovic Aqui já está Sereninho Vou botar Deixa eu ver O que a gente tem Mais para upar Aqui ó o William também Eu tentei 4 Fábregas Dante Cara Vamos no Olha o Insigne Vamos o William Vamos o William Cara O William também Tem que dar uma upada Vou até gritar Vou botar 4 nele aqui Deixa eu ver Que level ele está Não cheguei a ver Ele está level 22 Até vou chegar no 25 No 25 já está Fica bem sereno 24 Vamos ver O Insigne Ele está level 28 Casemiro 28 William 24 Bailey 23 Fábio 22 Eu quero O Paulo Bola preta O Dante Talvez Dá uma upada A gente precisa Do ataque Ele está Bom Olha o Fabregas 21 Vamos dar uma upada No Fabregas Vamos para o Fabregas Aqui Daí fechou Daí fechou O que vamos Fabregas O louco Fabregas Você é louco Fábregas O louco Nível 25 Aí sim Já vamos que vamos Vamos para uma partidinha Marota Então Deixa eu me ajeitar Aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Olá todos Vamos que vamos Então Isolete Ih Sem te perder Dá nada O importante É a experiência Vamos que vamos William Meu Deus Está lá o gol O primeiro Gamble Da William Botei para a área De um jeito Que nem eu sei Só sei que foi Tá ligado Meu Deus Vamos que vamos Galera O cara tirou o gol É óbvio que ia tirar O cara tomou o gol Ele não ia assistir Vamos que vamos Olha aí que bolão Para o Ibrahimovic Ah Era para ter ela por cima Só que eu esqueci Como é que dá Como é que chuta No caso É Vamos que vamos Toca de cabeça Bolão Recou para o goleiro Sem pressa Sereno Que bolão Isso aí Vamos cara Arranca Arranca na corrida Vamos arrancar na corrida Vai para a área Meu Deus Cara Ah O cara tropeçou Ele tropeçou Não deu um carrinho Falso ali E termina Primeiro tempo A zero Para a gente Eles estão com a poste de bola Realmente Eu estou tomando Um totó Mas aqui Não me adeco Jogar com o celular Bolão Ibrahimovic Fábio Está lá Galera Fábio Para o treino Está lá Que bolão Um bate e rebate Ali Fiz uma tabelinha E o cara atirou de novo Porque ele está perdendo Ele está morto Fechei o caixãozinho Eu acho Eu acho que Não tem mais o que ele fazer E termina o jogo Aí sim Galera Só porque eu ganhei o jogo Vamos tentar fazer um opening ball Um pelo menos Mas tomara que tenha Pelo GP Eu não queria abrir Com moeda Mas Vai que a gente tira o Neymar Vai que a gente tira o Neymar É a liga francesa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver que a gente tem ali no contrato Melhor empresário Empresário especial Na verdade Box draw Eu acho que é só na moeda Isso aqui É só na moeda Ah mano Eu vou jogar uma só Uma moedinha só Não dá nada Pode vir o Cavani Pode vir aí O Di Maria Pode vir o Neymar Então vamos tentar Tem que ser a primeira bola preta Não esqueçam Vamos ver se vai E Foi Dessa vez foi Pra Ó Dessa vez não funcionou A bola preta Viu Viu Eu não sei se eu acertei bem em cima Eu acho que eu Eu acho que eu errei Mas De qualquer forma Vem bola preta E Só me ferrei né Só gastei Mas Não dá nada É só pra vocês verem Não é 100% Certo Não é 100% Certo Esse esquema da bola preta Porém É 90% Quase sempre Vocês vão tirar Beleza Então curiosidade O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem continuação Dessa série aqui no canal Deixa o like Eu acho que semana que vem Tem Romário vindo aí Então curiosidade Vamos que vamos Quero ver quem vai tirar o Romário Beleza É isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui